Em Água Clara, cidade que fica aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar prendeu um homem que ameaçou a mãe e queria expulsá-la de casa. Quem tem as informações é o Israel Espíndola. Na tarde de segunda-feira, por volta das 16 horas, a Polícia Militar de Água Clara recebeu uma solicitação de atendimento através do telefone de emergência 190, onde uma mãe relatava que estava sendo ameaçada e expulsa de casa pelo próprio filho. Detalhe que este filho é recém-saído do sistema prisional. A Polícia Militar foi até o local onde a vítima relatou que o filho é usuário de drogas e chegou na tarde muito exaltado, fazendo ameaças e colocando as coisas dela para a rua. Ela ainda relatou que o homem teria cortado a tornozeleira eletrônica porque não queria ser rastreado. Diante dos fatos, a Polícia Militar fez uma consulta no banco de dados e descobriu que o homem é foragido da justiça. Recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Polícia Civil do município de Água Clara.